Mãezinha Quem que é você, mano? Como quem sou eu? Eu sou sua consciência. E minha consciência é um traveco? Que traveco? Travesti. Mas não, eu sou trans. Transformadora. Então, já que você é minha consciência, eu tô precisando de uma ajuda. Eu tô a fim de dar um sumiço na Grace, tá ligado? Por isso mesmo que eu vim. Tem que dar sumiço em ninguém, não, Andinho. Ainda mais na Grace, é sua irmã. Então o que eu faço com aquele urubu, mano? Ah, e compra uma champanhe, um refrigerante, sei lá. Passa esnobando assim, ó. Joga na cara, mas não dá ninguém. Ah, jogar champanhe na cara dela. Foi só modo de falar, né, Andinho? Então o que eu faço com aquela peste ruim? Chama os alienígenas. Ah, chamar os alienígenas, a bruxa vai gostar. Ela coloca os irmãos perdidos. Não, Andinho, os alienígenas do mal. Os tretas ruins, esfaca na caveira. Ah, os esfaca na caveira. É, mano. Energia tá pesando aqui, hein, Andinho? Energia. Melhor ir embora. Energia pesando. Energia pesando. Oh, acordou antes. Onde o desvazio é sua. Anda, anda, anda. Onde o desvazio é sua. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Nossa, menina, a internet não abre. Ah, tá aqui, amiga, cê sabe. Pra dar um sinalzinho, sou a Renan do menino. Que que é isso aí, gente? Eu, hein? O que que tá acontecendo? A internet grátis lá no House do Casbro é um centro comunitário pro Perninha. Vamos? Internet grátis? E será? Eu vou com você até a praça. Opa, pera aí. Onde cê tá indo? Tá cheio aqui dentro. Pai falaram comigo que ia ter wi-fi grátis. Uai, mano, mas cê tá com o celular. Cê conecta aqui de fora mesmo. Mas deixa eu te falar, mas a minha internet aqui fora não tá pegando. Uai, paciência. Paciência. Tá cheio. Tem como entrar agora, não. Vai, tio. Falaram que ia ter internet grátis. Por que que agora tá dando pra entrar? Não dá, mano. Olha aqui, tá muito cheio. Então fica aí, então, tio. Tchau. Fui. Tem nada ruim? Tô tocando funk. Aqui. Tá foda, né, Tetê? Já tu tem que falar com uns caras tudo, mas ninguém me ouve, mano. Só que falar de internet, internet, internet... Ah, mas também, né, olha as homens. Muita gente aqui. Seria bom se essas pessoas parassem e ficassem com o olho no celular. Pô, galera, vamo ajudar aí, ó, com o espaço aí. Eu tô ligado que é de grátis, mas cê também pode ajudar, né, gente? O nosso centro comunitário é gente boa, né, gente? Aqui, me explica uma coisa. Já virou centro comunitário? E se seu pai aluga pra outra pessoa, isso aqui acaba? Tipo isso. Não vamos falar disso, não, cara. Vamo focar nessa treza aqui primeiro, depois a gente resolve essa parada aí. E aí, de menor, conseguiu alguma coisa? Cê acha que alguém vai resistir esse rostinho bonito, querido? Olha o gatinho, né, ó. Vou lá pedir pra ele. Fica esperta, não adianta. Cê não tem nem 18 ainda. Eita, Alisson. Se não gosta da fruta, não atrapalha quem tá no programa. Cês ficaram maluco? Vamo parar com esse som aí agora. Não tem nada de funk aqui, não. Quero confusão no centro. Relaxa, tia. Tá de boa. Cês tão achando que eu tô brincando? Tô todo no cenário, galera. E aí, galera, bom demais? Vim mesmo? Pô, vim que cê tava curtindo o pancadão. Eu acho massa demais o funk também, mas cês tão ligado assim aí, né, velho? Pô, galera, por favor, rapidaço aí, porque tipo, se os P2 colar aqui vai sujar a nossa fita. Vamo pra outro lugar. Vamo, valeu, 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 valeu. Aí, valeu, valeu. Mas eu tenho que ser assim, velho. Eu tenho que ser assim, senão os caras... Ah, que isso? Elas estão descontroladas. Porra, Vandinho, não fode, né? É, parece que a nossa ideia de encher o centro deu certo. Certo até demais, né? Pois é. Pô, calma, galera. Nós já conseguimos uns trocados bons, tá ligado? E daqui a pouco a internet buga, mano. Pior que tá, não fica. Ih, ih, ó os verminos. Lombrou, lombrou. Nós vai virar tudo brinquedinho com o vermino no xadrez, hein? Cala a boca, urubu. Deixa que o perninho resolve. Anda, vai lá. Vamo lá, molecada. Fazendo a fila, vamo pro chão. Todo mundo. Bora, bora, bora. Que chão? Enquadra a nós, não, policial. Aqui é todo mundo tranquilo, entendeu? A gente tá de boa aqui, né, gente? Ninguém fez nada, não. Cala a boca, delinquente. Vou te dar autorização pra você falar. Ué, nós recebemos uma denúncia dizendo que no meio dessa confusão aqui tava rolando funk. Não, funk não tava rolando aqui, não, essa polícia. A gente tá numa reunião, né, galera? Sem funk. Ah, é, mocinha. Pois então, cê vai me explicar agora, jovem, o que que tá acontecendo aqui nessa confusão? Que eu só vi esse tumulto, esse tanto de gente reunida em porta de baile funk. Ah, então o senhor frequenta baile funk? Cê tá querendo ser presa pro desacato, é, mocinha? Tá querendo virar serviçal do centro juvenil? Não, não, não. Desculpa aí, filma, eu só quero que o senhor saiba que a gente tá aqui numa reunião e tal. Sem funk, a gente não gosta de funk. Não, aqui ninguém nem ouve essas coisas funk, não. Jamais. Ninguém gosta de funk, né? Isso aqui não é o moleque do João? Não interessa de quem que é filho não, que tá fazendo coisa errada que eu sei. Desculpa, mas o senhor João é firmeza. Ô, seus policia, nós tamo aqui numa boa. Sem funk, nem caixa, só na reunião do centro comunitário. É o quê, moleque? Centro comunitário? Essa é boa, hein? Essa eu nunca tinha escutado, não. Centro comunitário. Para de mentir, moleque. A gente sabe que é só funk, essa música horrífica pra juntar esse tanto de gente. Todo mundo vai deitando, gente. Anda logo. Vamos deitando logo. Anda logo. Deitar no chão, eu não vou, não. Primeiro que eu sou mulher, você não pode me revistar no chão. E segundo, cadê a prova do crime? Cadê as caixinhas de som que a gente tá ouvindo falar? A de menor, achando que entende das leis, virou advogada agora, é o delinquente? Seu Dirceu, né? Ô, seu Dirceu, vamos conversar melhor, né? Porque aqui a gente é trabalhador, entendeu? A gente ficou hoje o dia inteiro com essas caixas aqui. A gente tava recolhendo doação pro nosso... O que é que é errado aqui, menino? Eu vou levar essas caixinhas aqui pra delegacia. Tinha de prova que tava tendo baile funk. Porque se tem dinheiro envolvido, tem baile funk. Mas... Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Quem sabe o que é certo e o que é errado aqui é nós! Tá certo. E agora todo mundo circulando por aí que eu não quero dar outra batida aqui hoje, não. Todo mundo dispersado. Bora, galera! Circulando todo mundo agora! Anda logo! Bora, vai. Nossa, velho, a gente não custou ganhar dinheiro. Isso aí é legal. Tá vendo antes, seu moleque? Se não ficasse andando com um má elemento, não estaria levando bronca de polícia. Sai daqui, ó. Já falei pra você ir pra igreja, urubu. Fala sério. A gente passou no maior perrengue pra conseguir as coisas pro centro ou sair urubuzano? Sai fora! Eu vou pra igreja mesmo. Porque lá eu vou passar a eternidade com o irmão perdido. Já vocês vão queimar no fim do mundo. Ah, sai dessa, seu! Sai daqui, ou mistura ruim! Saião de fogo! De outro lado, seu! É bom! Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Bora! Tomar uma cervejinha pra terminar o turno da noite. Bora. Bora, senhor. Vou pagar a espécie hoje. Bora, desce aí. Onde você estava, filha? Ah, nem te conto. Pode contar. Seu feeling que agora deu pra se meter no centro comunitário aí. Uai, mas isso não é bom? É, desde que não seja depois que tá funk. E falar em funk... Pô, pelo menos isso, né? Isso o quê, Perninha? Não, é que eu tinha deixado a rádio aqui rolando, e tem mais ou menos uns 150 vídeos aqui agora. Ó, pela ordem, mano. E agora? Ô, bora conversar, né? Bora. É, mas é no dia. Bora, Pedrão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu preciso te contar uma coisa. O que foi, Tietê? Pode falar pra mim. Tem muito tempo que eu tô guardando isso e eu preciso desabafar. Eu... Eu te amo. A gente tem que conversar daquela fita lá, mano. Pô, foi mal. Tava mal cansado. Deu mal errada, né? É, pelo menos agora o pessoal sabe do centro, né? Não, ia ajudar a divulgar rádio também. É, mas lembra do que eu te falei? Que que adianta a gente ter o espaço se a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui? Mas a gente tentou. É, não vamos ficar assim, não. De repente a gente arruma outro espaço, galera. Outro espaço, Vandinha. Pô, você sabe da dificuldade que foi pra gente conseguir o centro, mano? É, sem o dinheiro do aluguel. Ah, vamos lá nos vermes. Estão cheio de dinheiro de doação. Dinheiro roubado por um centro que nem é centro. Vai dar muito certo mesmo, né, Vandinha? E pode roubar, velho. Dinheiro de doação, velho. Aí é de sacanagem dos P2. Ô, gente. Cadê a Vandinha? Calma, galera. Seguinte. Por que a gente não corre na comunidade? Mobiliza, arruma uma grana, assim, sei lá. Mobilizar pra quê, Juliana? Como assim pra quê, Ferninha? Vocês não tão preocupados com a Nandinha, não? Desde aquela hora da confusão que eu não vejo ela. Tá na mão uns põe que mais mil graus das paradas de sucesso. Deixa eu ver isso aqui. Não, não, vai. Esse negócio é nosso, velho. O que é isso aí? Ei, ei. O que é errado aqui, menino? Nós vamos levar essas caixinhas pra delegacia de prova que tava tendo baile e faca. Porque se tem dinheiro envolvido, tem baile e faca. Cala a boca, cala a boca. Cala a boca. Quem sabe o que é certo e o que é errado aqui é nós. E agora todo mundo dispersando que eu não quero dar outra batida aqui hoje, não, hein? Todo mundo dispersando. Circulando todo mundo agora. Anda logo. Qual é, menor? Tá circulando pelo lugar errado. Foi nada. Eu saquei que você tava me olhando. Tá sabendo de tudo, hein, novinha. Me conta esse lance que rolou aí. Que lance? Na internet grátis? Ah, então era internet? Vocês tão muito animadinho com essa treta aí. Tão curtindo um funk de quebrada? Ah, cê sabe, né? Eu adoro funk. Mas a galera não curte escutar, não. Não quer ir contra as proibição. Tô ligado. Eu já sabia que cê curtia um batidão. Te vi dançando outro dia ali no bar. Viu, é? Então já pegou meu rebolado? Ô. Cê sabe que pra ser rainha tem que trabalhar, né? Precisa? Tá vendendo o trono assim tão fácil. Sentar do meu lado tem que provar dignidade, né, novinha? Divulga as atividades aí. Mais tarde nós conversa. Igual lá na rua do Pereira que hoje é dia de baile. Mas, baile funk? Só de quebrada, né, novinha? Depois nós tromba. Tá na mão os funk mais mil graus das paradas de sucesso. Fernanda, cê tá zoando, né? Isso aí não é funk, não. É, uai. E o sim me deu. Cê tá louca, menina? Cê tá comendo cocô de gambá? Tá envolvendo com traficante de funk agora? Calma, geral. Tô ligado o que que tá pegando nessa cena aí, ó. Traficante tá jogando é mó caô na novinha. Nossa, vocês só gostam de estragar a vida dos outros mesmo, né? E o sim deu mó moral pra mim, meu filho. Até me chamou pra ir no baile da rua do Pereira. Baile? É. Vai ter baile? Mandinha, sério mesmo? Cê tá envolvendo com funk? Cê sabe que foi proibido. Cê tá louca, Fernanda? Isso aqui foi pro lixo, ó. A gente acabou de levar mó esporro do policial, mano. Tu me traz um pendrive. Cara, é inacreditável essa menina. E o baile funk? Cala a boca, Wanderson. Ai, gente, você é muito careta mesmo, viu? Aqui, a gente escuta tudo de quebrada só. Ninguém vai saber. Impressa esse negócio aqui. Eu tô achando que o Wilson jogou foi a mó caô em você e que não tem nada. Põe esse negócio aí pra gente ver o que tá pegando. É, não tira esse negócio daí, mano. Gente, não coloca, velho. Imagina se começa a rolar um som e a polícia chega aqui. Põe logo, cara. Tá esperando o quê, mano? Parece que o traficante tá querendo expandir os negócios. Viu? Ele deu muita moral pra mim. Põe esse negócio logo pra gente ver o que tá rolando, velho. Velho, tem umas pastas ocultas aqui. Vixe. E aí, neguinho. 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 Aqui não tem otário meu irmão, tapinha nas costas não nos comove não Equipe é trem louco só pra somariar, e se bater de frente vai escarrilhar A minha lealdade não fez por merecer, não sou como você que só canta por cachê Seu nível tá abaixo no conceito da cidade, Maria vai com as outras só por visibilidade Só canta por ibope e não fala a verdade, diz que é de lá mas não viva a realidade Que rola na favela com meu povo pode escrever, só quem é vai curtir, quem não é vai saber Tá cheio de querer seus, mas do rap nacional, escreve futurismo e acha que tá normal Eles cantam rap, eu ensino hip hop, nós é gangster e não modinha de underground Aí é China, tô de olho na sua loucão, que vive pendurado no bagalo dos irmãos Aí é China, esse som é pros baba-ovo, porque depois de nós meu filho é nós de novo Aí é China, se troba com quem não tem proceder Aí é China, tá cheio de zica perto de você Aí é China, meu santo é forte e você tá ligado Aí é China, cadê o boldinho e que já tá bolado Aí é China, se troba com quem não tem proceder Aí é China